Opa, e aí maninhos, belezinha? Esse mapa aqui tá prometendo nos dar Robux de graça e galera, segundo o próprio jogo mesmo galera, cara, olha o tanto de visitas que teve em apenas um ano galera, 500 milhões de visitas e cara, todas essas pessoas queriam ganhar Robux de graça e eu quero ver se a gente realmente vai ganhar né galera, porque se a gente ganhar vai valer muito a pena, beleza? Lembrando que eu tô trazendo muitos vídeos procurando algum mapa que realmente dê Robux pra gente e galera, dessa vez aqui eu tô sentindo que a gente vai ganhar, beleza? Lembrando galera, que aparentemente esse mapa aqui tem muitas fases e pra gente conseguir ganhar Robux galera, a gente tem que chegar bem naquela fase lá, tá vendo? E cara, simplesmente eu quero tentar realmente ganhar, beleza? Lembrando que cara, muitas pessoas estão falando que tá dando Robux de... cara, meu Deus do céu, eu não tô nem acreditando, tá bom? Não tô nem acreditando, mas eu vou tentar né galera, porque eu quero ganhar Robux grátis e se eu realmente ganhar galera, eu vou deixar aí pra vocês, beleza? Mas lembrando também que é muito difícil ganhar Robux nesse mapa, tá bom? Eu vi esse mapa aqui lá no Tico Teco galera e segundo os comentários tem bastante gente... eita, tem bastante gente ganhando, então vamos tentar né? Lembrando galera, é bem difícil ganhar Robux grátis, tá bom? É bem difícil mesmo, principalmente com o mapa, mas se a gente tentar muitas vezes pode ter certeza que vai dar certo, tá bom? Por que GD? Porque simplesmente galera, o Roblox ele não permite que tenha esses mapas que dão Robux grátis, mas eles aparecem de vez em quando, tá bom? Mas eles ficam por pouco tempo, então a gente tá caçando esses mapas pra ver se eles vão funcionar mesmo, porque se funcionar galera, eu vou deixar o mapa na descrição pra vocês, pra vocês também conseguirem ganhar Robux de graça. Caso você já tenha jogado esse mapa aqui e sabe se ele dá realmente Robux, deixa aí nos comentários pra mim saber galera, porque simplesmente se realmente der Robux de graça, eu vou deixar o link desse mapa na descrição do vídeo pra vocês. E aparentemente tudo indica que realmente dê né galera, porque cara, o mapa teve 500 milhões de visitas, 500 milhões de visitas em apenas um ano galera, então isso indica que alguma coisa de diferente tem nesse mapa né? Aparentemente ele é um mapa bem fácil de passar, tá bom? Vai ser bem fácil de passar ele, mas a gente tem que completar muitas fases. Como assim GD, completar muitas fases? Bom galera, aparentemente esse mapa é bem grande, olha isso. Se a gente olha pra cima a gente consegue ver muitas fases mesmo, mas se ele funcionar pra dar muitos Robux de graça galera, vai valer a pena sim jogar ele, porque cara, quando a gente não tiver nada pra fazer, eu vou vir aqui e vou jogar mais tempo ele, pra ver se a gente consegue realmente ganhar algum promo code de Robux. E lembrando galera, vocês tem que fazer todos os métodos que o GD traz aqui no canal, porque lembrando, caso um não funcione galera, outro pode funcionar com você, tá bom galera? Pra você ganhar Robux de graça, você tem que insistir, porque uma hora vai dar certo. E lembrando galera, aqui eu trago muitas maneiras de ganhar Robux de graça, então se você é novo no canal, o que você vai fazer? Você simplesmente vai se inscrever agora no canal, tá bom? Porque aqui eu vou trazer muitos vídeos te ensinando a ganhar Robux de graça, e eu também vou dar Robux pra você de graça, se você for uma pessoa ativa aqui no canal, você vai ser escolhida, beleza? E lembrando galera, dia 23, por aí, eu acho que dia 23 ou dia 24 de janeiro, eu vou receber um promo code enorme galera. Esse promo code simplesmente eu vou colocar na minha conta, e vou sair distribuindo Robux pros inscritos mais ativos, beleza? Então, cara, caso você queira ganhar Robux de graça do GD, você vai começar a assistir todos os vídeos a partir de hoje. Aproveitem que vocês estão de férias, tá bom? Eu sei que muitas pessoas estão de férias ainda. Galera, saem 5 vídeos por dia, então vocês vão ter 5 chances de ganhar Robux de graça. Lembrando que é 5 vídeos por dia, galera. Isso é muita coisa mesmo, cara. 5 vídeos por dia é maluquice. Então, se você quer realmente ganhar Robux de graça, você vai ser uma pessoa bem ativa aqui. Porque além de eu dar dicas de Robux, eu vou trazer também bugs, tá bom galera? Eu vou trazer muitos bugs de Robux pra vocês, beleza? E, cara, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque os bugs realmente funcionam, tá? Funcionam de verdade. E vai valer bastante a pena caso você não tenha Robux. E também, galera, eu vou dar dicas pra vocês ganharem Robux com aplicativos ou com sorteios, tá bom? Falando em sorteio, eu também faço sorteio aqui no canal, beleza? Pra quem não sabe, já tá rolando 2 sorteios de 400 Robux de graça aqui no canal. Um desses sorteios, o link tá aí na descrição, tá bom? Tá rolando lá no meu Instagram. Então, caso você tenha Instagram e queira participar desse sorteio de Robux, é muito fácil participar, beleza? Clica no link na descrição aí que você vai participar lá no meu Instagram, beleza? Pra isso, você vai precisar me seguir lá no Insta, tá bom? O meu arroba é arroba gdzeira underline. E galera, caso você queira se tornar membro do canal e receber vídeos exclusivos aqui do canal do GD, galera, vão ter vídeos exclusivos, tá bom? Caso você tenha condição, você... Cara, tem a opção agora no canal, seja membro, tá bom? Então, caso você tenha condição de se tornar um membro do canal e receber vídeos exclusivos, tá bom? Você tem essa chance. Tem um membro que é bem baratinho. E galera, vocês simplesmente vão ter membros exclusivos, beleza? Vocês... Membros exclusivos não, vocês vão ter vídeos exclusivos. E eu também vou fazer sorteio de Robux todo mês. Então, se você tem condição, já se torna um membro do canal. Eu tô muito feliz porque é mais uma conquista aqui no canal do GD, galera. E cara, tenho certeza que se você se tornar um membro, você não vai se arrepender, beleza? Bom, vamos lá, né, galera? Vamos tentar... Vamos tentar passar esse mapa aqui, ó. A gente fez só 19% e a gente já andou muito, tá bom, galera? A gente já andou bastante mesmo. Eu acho que pra gente ganhar Robux a gente vai precisar fazer mais de um vídeo dessa saga de... Procurando mapa que realmente dê Robux pra gente. E, cara, caso você queira a segunda parte deste vídeo aqui, galera, você vai deixar o like no vídeo. Por quê, GD? Porque seu like vai me mostrar que você realmente gostou desse mapa. E eu vou trazer o outro... A outra parte, né? A segunda parte até a gente realmente conseguir Robux de graça nesse mapa. E lembrando, galera, segundo os comentários lá no Tico Teco, tem muitas pessoas realmente ganhando Robux com esse mapa, beleza? Então, eu vou insistir nesse mapa caso vocês queiram, né? E se esse vídeo aqui bater 20 likes, eu vou trazer a parte 2, beleza? Quanto mais like bater nesse vídeo, melhor, tá bom? Caso você não tenha deixado o like aí ainda, deixa o like agora. Você vai me motivar demais a continuar trazendo conteúdos aqui pra vocês. E lembrando, galera, eu vou te dar Robux de graça na sua conta. Basta você acreditar, beleza? Se você não acredita, galera, sinto muito. Mas se você acredita, você é uma pessoa muito sortuda, beleza? Então, cara, simplesmente deixa o like aí, vamos bater a meta de 20 likes. Mas se a gente bater ainda mais like, eu vou trazer muitos vídeos procurando esses mapas que realmente dão Robux aqui no Roblox, beleza? Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Te espero aqui nos próximos vídeos. Lembrando, vão sair mais 4 vídeos hoje. Um... Esse aqui tá saindo às 9 horas. O próximo é às 11h30. O terceiro é às 2h. O quarto às 3h45. E o último às 5h. Então, se você aparecer em todos esses vídeos, você vai triplicar a sua chance de ganhar Robux de graça ainda hoje, beleza? Então, garanto pra vocês que vocês não irão se arrepender, beleza, galera? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!